Fala meus amigos, trouxe para vocês uma solução que vai praticamente acabar com os problemas de limpeza dentro do carro. Você não fica chateado de ter que limpar o tapete todo dia, de ter que limpar o tapete toda hora porque o passageiro fica sujando, fica pisando com aquela sujeirinha. Então chegou aqui, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Deixa eu só abrir e a gente já volta para vocês verem o que eu trouxe para vocês, essa parceria maravilhosa aí da Capaze Automotivo. Bom, já estou com ele aqui, desculpem a sujeira do meu carro, mas agora vai resolver os problemas aqui. Vamos tirar tudo aqui para vocês verem? Deixa eu tirar, olha o tamanho, olha o peso galera. Isso daqui é bem pesado, tá? E olha isso aqui, vem com as dicas de uso, tá? Use sempre um tapete Cap. Retire o tapete original do veículo e utilize somente o tapete Cap, especialmente no assento do motorista. Porque isso aqui pode causar problemas de segurança. Lembrando galera, para manter a vida útil, é colocar certinho no veículo, tá? Sistema preciso de corte controlado para o computador, olha que excelente. Então o tapete é desenvolvido para o carro, então quando você pede um tapete para o seu carro, é feito para o carro. E tem um ano de garantia, olha aí, tem o WhatsApp deles para vocês entrarem em contato caso tenham algum problema, beleza? E para a limpeza do dia a dia, basta um aspirador de pó ou uma VAP de alta pressão para limpeza completa, beleza? Toda vez que limpar, com água, é recomendado secar o pendurão por duas horas, deixando no sol, né? Quando for colocado de novo nessa área, é necessário certificar que o verso está totalmente seco também, tá? E olha que bacana, é prima PVC original, né? PVC de alta qualidade, 100% original. Zero formadeído para cuidar da saúde também das pessoas que vão usar o carro. E também envia um pequeno pedaço de PVC reciclado para ajudá-la a entender como é a diferença da matéria-prima, tá? Deixa eu ver aqui, vamos abrir aqui para ver, deixa eu tirar aqui, peraí, opa, é que é bem grande esse tapete, galera, olha, olha isso, opa, Corrida Black tocando de 99, daqui a pouco a gente volta. Essa viagem, galera, eu peguei no centro de Santana de Paranaíba e levei até perto da JBS, lá na Marginal Tietê, viagem top, 30 quilômetros, 99 reais. Foi uma viagem excelente, maravilhosa, já engajou bastante o dia e agora bora voltar para o vídeo falando sobre esse tapete maravilhoso. Terminei, estou aqui na Marginal, na frente da empresa aqui e olha isso, olha que beleza, olha que corridinha top, do centro de Santana de Paranaíba, perto do centro, 99 reais, tá? Aproxima mais aqui com 9 reais de dinâmico, corrida top. Maravilha, cara, ainda teve, resgatou bastante, será que o passageiro pagou caramba, vamos ver? Ah, não pagou tanto não, está proporcional aí, 125, bacana, rapidão, foi excelente, maravilhoso, tá? E olha isso, estou com 104 reais, 70 centavos, eu fiz uma corrida curta lá em Santana de Paranaíba e mesmo rodando uns 4 quilômetros vazio ali, que eu tive para pegar entre uma viagem e outra, mais 3,5 para buscar essa, ainda estou com mais de 100 reais, tá? Para 40 quilômetros, mais de 2,50 por quilômetro. Então, vamos que vamos, por enquanto 11,5 por litro, já já melhora. Eu ia falar que terminei uma viagem e tocou outra, mas calma aí, calma aí que eu vou mostrar para vocês esse tapete, calma aí, daqui a pouco a gente volta, essa é curta. Voltamos, senhores, e eu tive uma interrupção por causa de corrida, mas já estamos aqui de volta. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês e tirar os nossos tapetes próprios aqui. Deixa eu colocar aqui, opa, e... Vou tirar aqui para vocês. Isso é assim, vou mostrar na prática o que está acontecendo aqui com vocês. É bom que vocês veem um pouco do meu dia a dia e ao mesmo tempo, no estilo vlog. Olha que top, galera, esse aqui é o da frente, ele é feito perfeitamente para o carro. E olha essa altura, olha isso. Olha isso, olha isso. Está vendo essas micro fissuras aqui, essas entradas? Não sei se vai dar para ver com a câmera aqui. Então, galera, eu vou filmar bem de perto, olha que bacana, né? Tem essa parte da câmera aqui que dá para ver melhor, olha isso. Vocês conseguem ver que ele tem essas várias entradas aqui dentro do tapete, ao longo do tapete inteiro. E aí, nessas entradas, que a sujeira entra, né? Então, ele não vai mostrar a sujeira, ou seja, o passageiro pode pisar, jogar a poeira, que a sujeira vai entrar sempre dentro dessas micro fissuras. Olha que top isso, galera, olha isso, cara. E aí, esse aqui é o do motorista, é perfeito, tá? Esse aqui é o do passageiro, também maravilhoso. E esse aqui, interiço, galera, que eu sempre falo para as pessoas que o tapete traseiro, ele precisa ser interiço, olha que maravilha. Esse aqui é perfeito, galera, perfeito, perfeito. Aqui no carro, aqui, vocês vão ver. Olha isso. Se tocar, tocou. Olha como está sujo, né? Mesmo cuidando da limpeza, ele ainda suja um pouquinho, tá? E aqui está bem machucado, tá? Por causa que eu coloco o pé aqui para descansar. E aqui é um descanso. Esse tapete aqui eu comprei da Nissan na internet, mas o original não veio assim, eu tive que comprar. E agora eu vou substituir, vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Galera, acabei de colocar, olha como ficou perfeito. Olha isso. Olha esse encaixe, tá? Olha isso. Olha que maravilha, cara. Olha como encaixa perfeitamente no carro. Isso ficou muito bom. Muito bom. Muito bom. Pegou certinho. Olha esse detalhe. Olha isso. Olha que coisa linda, cara. Olha que maravilha. Esse é o tapete mais top do mundo, galera. Meu, que coisa top, velho. Olha. Isso é capaz, galera. Aqui já é no banco do passageiro. Perceba, olha isso. O passageiro é da frente, né? Perceba que ele pega o banco todo. E vai até lá em cima. Pega o corpo do banco todo. Esse aqui fica um pouco mais para frente, né? Que geralmente não usa, mas olha isso. Pega o corpo do banco inteiro, galera. Perfeito. Nenhuma sujeira vai escapar. É anatômico. Perfeito. Voltamos aqui para o porta-mala. E eu não paro de trabalhar. Já estou com 149 aí, 4 viagens. E vamos aqui. Agora pegar esse último tapete aqui. Esse é o tapete maior. Vou até colocar aqui em cima aqui. Já tirei os outros dois. Olha a sujeira que estava os outros dois. Com esse novo tapete aqui, praticamente não vai acontecer mais. Está certo? Não vai acontecer mais por causa das fibras dele que tem aqui. É um tapete maravilhoso, galera. Nunca mais vou ter problema com sujeira. E para limpar é bastante prático. Então vamos tirar aqui rapidinho. Seninho da capa alto. Galera, vou colocar aqui. Está quase terminando. Olha isso, galera. Está um pouco escuro aqui. Vou tentar iluminar aqui. Mas, cara, olha esse encaixe. Perfeito, cara. Olha o formato anatômico, cara. É perfeito para o carro. Está perfeitamente para o carro. Olha isso, cara. Muito perfeito, galera. Perfeito demais. Na boa. E conforme eu falei, essa parte dele, vocês conseguem ver aí nos veios. Está vendo? A sujeira vai entrar toda por essa parte e você vai precisar limpar muito menos o seu tapete. Beleza? Vai durar muito mais tempo o seu carro limpo. Olha que perfeito, cara. Perfeito. Maravilhoso. Então, galera, tapete, é esse tapete aqui. E o link para você comprar esse tapete, ele está aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar no primeiro link da descrição, beleza? Tapete vai vir com 10% de desconto com o cupom CALCULISTA10. Beleza? Esse cupom CALCULISTA10 vai te dar 10% de desconto. 10% de desconto você comprando com o cupom CALCULISTA10, tá? Clica no link que vai direto e já vai estar com desconto. Valeu? Então, bora trabalhar, bora ganhar dinheiro. E tapete limpo, tapete top, tapete... Isso vai mudar a sua vida, tenho certeza. E eu não estou falando, galera, porque eu estou puxando saco, não. Porque realmente o tapete é bom. Valeu? Forte abraço para vocês. Tchau.